Neymar, e aí tá acompanhando lá a Copa, você acha assim que se tivesse lá dava pra dar um coro maior na Coreia? Não, não, acho que o time do Brasil foi muito bem no primeiro jogo. Acho que como é o primeiro jogo, acho que causa um monte de coisa, acho que emoção no jogo, o calor, né, acho que é bem difícil jogar o primeiro jogo, mas o segundo acho que o Brasil é melhor. Isso melhorar em quem? Acho que em todo, né, acho que jogar bola é mais passando. Neymar, agora o país inteiro pediu seu nome, pressionou o Dunga pra que te levasse, dá uma dorzinha de não estar lá, de assistir o jogo pra televisão? Não, dor não, acho que eu fui com vontade de estar lá, né, assistir um jogo de futebol é muito ruim, né, mas ao invés de estar jogando é muito diferente. É que o Berlândia veio encontrar os amigos, boteu uma peladinha? Ah, vim aqui brincar com os amigos aqui, né. Você tá se divertindo aqui, o companheiro seu pode passar por uma cirurgia, né, se a notícia que tem, o Ganso pode ser operado. Ah, eu fico triste com isso, né, mas acho que se deixar, não vai precisar disso, não. Agora a janela do Brasileirão tá praticamente aberta, dá pra ir pra Europa, pra Barcelona, pro Real, como é que é que tá? O que que tá pegando? Só uma multinha básica, o Santos tá segurando em que, né, Imar? Não, não, até agora não chegou nada pra mim, tô tranquilo no Santos, espero ficar no Santos um bom tempo. Tá pra ser campeão? Dá, dá pra ser campeão. Enquanto isso, Copa do Mundo na torcida, né, Imar? É verdade, Copa do Mundo na torcida pro Brasil. Mas 2014 dentro? Se Deus quiser. É, fica melhor que fica em casa, né, no Brasil. É verdade, aí tô com sorte.